É trita, colegas, é trita! E mais um 2 em 1 pra vocês, dois babados em um só vídeo. Vamos falar do Pedro Avelar, gente, que ó, tá revoltando a internet. Foi parar em todos os instas de fofoca por causa de um vídeo que ele fez, um TikTok que ele fez. Nada engraçado, nada bacana. Eu vou contar tudo pra vocês e vamos falar dela, linda gata, Jade Picou, que revelou que já beijou meninas. Vem comigo que eu vou te contar tudo. É nóis! Oi, galera, tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, dois em um, dois babados em um só vídeo. Até que tão tendo babado os colegas, porque eu achei que hoje ia ser o flop do flop do flop rosa dos babados. Porque hoje é dia de eleição, né, gente? Eu fui lá votar, fiz a minha parte, né? E como tá todo mundo só nessa, assim, de ter que votar e tal, eu falei, ah, não vai ter muita treta e tal. Os coleguinhas vão tirar o dia de folga. Mas não, eles sabem que eles precisam dar conteúdo de qualidade pra Titi Adri, entendeu? Eles sabem que a gente, o quê? Nesse canal, a gente inspira treta. A gente é time treta. Então, assim, colegas, sem treta, a gente não consegue viver. Então, eles falaram, tá bom, vamos fazer o que tem que fazer. Vamos lá votar, vamos cumprir com as nossas obrigações. Mas vamos dar um conteúdo de qualidade pra Titi Adri. Só joguei. Gente, vamos começar esse vídeo, então, falando do Pedro Avelar. Olha, é muito delicado falar do Pedro Avelar, porque não é a primeira vez que ele faz esse tipo de coisa. O Pedro já foi acusado de ser racista, gente. Tem isso aqui no meu canal. Tem vídeo sobre isso. Por isso que é muito importante você ser inscrito aqui nesse canal do nosso time de FB e Rosa. Porque eu atualizo vocês de tudo, gente, em primeira mão. Todas as tretas eu trago pra vocês em primeira mão. Então, é importante você se inscrever aqui embaixo. E algum tempo atrás, acho que tem mais ou menos uns três meses, por aí, o Pedro foi acusado de racista. Tinha uma conotação racista, gente. Ele chorou depois dos stories, porque ele foi massacrado pelas pessoas. Lembro que todos os Instagrams de fofoca postaram, gente. Tanto os teens, como os adultos. O público dos Instagrams ficaram revoltados, porque racismo é complicado, né? Ele foi, chorou nos stories, pediu perdão e tal. Mas aí, ele ataca novamente. Gente, o Pedro Avelar fez um TikTok, assim, que tá gerando muita repercussão negativa. As pessoas estão muito irritadas, porque, assim, qual a lógica de fazer isso, né? É um TikTok que ele tá lá na sala, tranquilo. Aí, um bebê começa a chorar no quarto, como se fosse o filho dele, sei lá, o irmão, alguma coisa assim. Aí, ele vai no quarto, dá um soco no bebê e o bebê cala a boca e ele volta pra sala. Tipo, qual a lógica? Você bateu no bebê pra ele parar de chorar? Você matou o bebê pra ele parar de chorar? Mas, enfim, gente, eu vou jogar o TikTok e depois a gente comenta. Joga! Joga! Ah, não Ó, eu vou entrar aqui no Gossip do Dia Que postou, né, todos os Instagram de Shofoca postaram Esse TikTok do Pedro Avelar Que tá dando o que falar, mas eu vou ler alguns dos comentários pra vocês Pra vocês verem o tanto que as pessoas estão revoltadas Estão prontas pra ver um IGTV dele Sem camisa, chorando e arrependido? Pois é, foi o que ele fez na primeira vez Quando ele foi acusado de ser racista Que merda de vídeo foi esse Diagnóstico, moleque É, estranho seria Tá gerando repercussão positiva Senhor, o que passa na cabeça desse povo? Acho que queria chamar atenção Porque nem sabia quem era Esse não era o racista? Ó, a galera já lembrando Do outro vídeo que o Pedro fez Se isso não for um alerta Pra qualquer mulher, desejo boa sorte E bom senso As pessoas estão falando um alerta pra qualquer mulher Que se relacionar com o Pedro, né Tenho pena dos meus olhos Por terem visto isso Tem que ter muita falta de conteúdo Só faz M, nunca vi Mas em, a noção enfiou no... Nossa, eu tava três dias sem rir Agora com esse vídeo são quatro dias É isso, gente Eu acho que o Pedro quis ser engraçado, né Quis fazer uma piadinha Mas não foi nada engraçado esse vídeo Não foi divertido de ver Não dei risada assistindo esse vídeo, né Que vídeo M Tem nem que opinar, né O único desejo é desver mesmo Ridículo E ainda tem gente que acha engraçado isso Pois é Esse aquele dos posts racista Só porque é padrãozinho o povo passa pano Ah, é sim É verdade, gente Não foi um TikTok que o Pedro fez Na época ele fez vários posts no Twitter Racista Chamando de macaco Agora eu lembrei bem Chamando um amigo dele de macaco Um amigo preto de macaco e tudo mais É Que imbecilidade Não é possível que a pessoa Antes de postar um vídeo desse Não para e pensa Ficou uma merda É sério que ele postou isso? E a noção, cadê? Choca total de zero pessoa Sem noção desde sempre Esse menino não cansa de fazer M Todo desnecessário E assim vai, gente Complicado Eu também achei esse vídeo Completamente desnecessário Nada engraçado Se o Ituto era comédia Era fazer as pessoas rirem Não me fez rir Eu não acho esse tipo de coisa engraçada Mas qual a opinião de vocês, colegas? Eu quero saber o que vocês pensam Comenta aqui embaixo a sua opinião Que eu quero muito saber Tá gostando desse vídeo? Não esqueçam de dar um joinha Colegas, ó Tenta o dedo rosa nesse like Eu confio em você Confio no meu time de FBI Rosa Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Vídeos novos todos os dias Aqui no canal pra vocês Então se inscreve aqui embaixo Pra você não perder nada Ah, aproveita e ativa o sininho Clica no sininho aqui embaixo Que toda vez que enviar vídeo pro YouTube O YouTube te avisa Vem fazer parte do nosso time de FBI Rosa Que só cresce a cada dia E tá sempre o quê? De olho nos coleguinhas Vamos agora pro babado número 2 Desse vídeo Que babado E vamos falar dela, né? Gatíssima, musa Jade Picou Maravilhosa, né, gente? Que continua namorando o João Guilherme Calma, gente Joade continua super vivo Eles tão namorando Tá tudo certo Mas a Jade chocou muita gente Quando ela apareceu no canal Do Matheus Massafera, gente E ela falou que ela já beijou meninas Isso chocou bastante O Matheus chega pra Jade E pergunta se ela ficaria... Se ela faria a três, entendeu? Ela, o João Guilherme Namorado dela E uma outra menina ou menino Eu vou jogar o que a Jade fala Depois a gente comenta Joga Se você fosse obrigada A abrir o relacionamento E você escolhesse Você abriria com outro homem Ou com outra mulher? Tanto faz Tanto faz? Eu escolheria com um homem, Matheus Abrir o relacionamento com um homem Não, amiga Se fosse você e o João Você fosse obrigada A escovar o dente a três Você escoveria o dente com outra mulher Ou com outro homem? Acho que tanto faz também Mas você já beijou menina, Jade? Já É, não Mas eu também não sinto atração, né? Mas você já beijou? Já Mas aí dois é demais também Eu acho Acho que um tá ótimo Pra você, pra mim, não é não Amiga, eu vou dois assim Rindo daqui até aqui Eu não consigo Não Focar assim Ter uma pessoa só pra Também imagina a cama Tudo Comida Tô pensando Além, sabe? Não consigo namorar mais de uma pessoa Imagina Mano, que babado rosa Pois é, colega Jade picou Já beijou meninas Essa eu não sabia, não Ela falou que não sente atração e tal Mas que já beijou meninas O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo Vocês sabem que nesse canal Vocês têm espaço livre Pra comentar tudo o que vocês quiserem Então bora comentar aqui embaixo E é isso, meus amores Eu vejo vocês mais tarde Assim que tiver treta Eu tô aparecendo Beijo, beijo, beijo Amo muito, muito, muito Vocês e fui E aí E aí